Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje já começa sim, mostrando esta obra de arte, que ainda vai ficar uma obra de arte que é esta mesinha linda, que eu vou transformar no meu novo cantinho do trabalho, barra escritório, barra tudo numa mesa só porque é o que tá tendo pra hoje. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho um cantinho todo especial pra trabalhar tudo decorado, tudo com cenário, com sofá pra gravação, só que com o Arthur fica difícil me locomover porque fica no fundo da minha casa então pra ficar levando ele, ou as vezes ele tá dormindo no berço, eu não tenho babá eletrônica, então assim, fica bem difícil trabalhar lá e eu estava precisando muito de uma mesinha pequenininha, só pra colocar o meu computador, gente, só isso que eu preciso colocar o meu computador pra eu trabalhar porque ele tava ficando em cima da mesa de jantar e as vezes a gente se limitava a não utilizar a mesa porque o computador tava em cima e tá errado, mesa é feita para reunir a família então vou tirar o computador de lá. E o que aconteceu, gente? Eu pesquisei muito sobre mesinha pequena e nunca encontrava uma pequenininha o suficiente pro que eu preciso, sempre era maior e ultrapassar o espaço que eu tenho então meu vizinho brilhantemente achou essa mesa no lixo Sim, gente, ela estava no lixo, tá? Ali no pezinho ela tá um pouquinho inchadinha, né? Porque ela estava no lixo mas não importa, eu vou transformar ela e ele me deu a mesa, gente, pra eu poder trabalhar, né? Me deu, me deu a mesa. Eu vou pintar ela, eu vou transformar, vou colocar as minhas coisas e vocês vão vir comigo, claro porque é dica boa, dica compartilhada. Então, bora transformar essa mesa no meu novo cantinho de trabalho Bom, pessoal, já virei a mesa aqui de perna pra cima só o pezinho dela que tá meio feio assim, ó, mas não tem problema não, porque vai ficar embaixo, né? E ali eu coloco pra trás, ó ela tem essas duas cores, né? Nada bonitas e aí eu vou pintar de branco, eu vou usar essa tinta aqui, color art, ela é com brilho não conheço essa marca, fui lá no depósito de material de construção, comprei, foi 15 reais cada uma comprei duas latas, eu espero que dê, né? e eu vou começar pintando aqui a parte de baixo e vocês vão vir comigo Música 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 Se inscreva no canal Bom pessoal, já dei a primeira demão aqui bem de leve, né? Comecei pintando por baixo porque eu acho mais fácil depois quando eu virar aí em cima Fica mais fácil, não tem o perigo de eu pintar em cima primeiro, depois virar, estragar, enfim Então é isso, a parte rosa cobriu bem e a parte verde ainda tá, né? Mas eu amei essa tinta, gente, olha que eu tô acostumada a usar tinta spray Show, hein? Muito boa, muito boa mesmo Colorarte, quiser mandar umas pra mim, eu aceito, viu amiga? Muito legal, só esses pés, gente, que tão me deixando bem triste Daria até pra cortar um pouquinho, mas eu tô com medo da mesa ficar baixa Mas no fim não vai aparecer, tá? Fiquem tranquilas, não vai nem aparecer esses pés Então vou esperar secar um pouquinho e partir pra segunda demão E aí 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 Bom pessoal, já pintei ali a parte de dentro Né? Já virei ela E aí E aí O que acontece? Como essa tinta, ela tá bem escura, né? Esse tom de rosa, esse tom de verde Mesmo ali eu já passei três demãos E ainda ficou um fundinho, sabe? Eu consigo ainda enxergar um fundinho verde Um fundinho rosa Mas como essa parte vai ficar pra dentro Talvez não me incomode tanto Só que aqui em cima vai ficar muito aparente O que que eu fiz? Eu saí Eu comprei mais uma tinta spray, né? Porque eu acho que duas não foi suficiente E aí Lá na papelaria que eu fui Eu achei esse contactzinho Eu não sei se é da marca Contact É da Contact mesmo, ó Tá vendo? Eu achei nessa estampa aqui Que eu não me recordo o nome Mas eu vou deixar aqui pra vocês E aqui na parte de cima Eu vou revestir com esse contact Né? Eu achei que ficou bem legal Porque como a mesinha é toda branca Ele vai dar uma quebrada aqui Eu achei bem interessante E eu queria pôr na lateral inteira, né? Só que lá não tinha Só tinha um metro e vinte Então eu comprei tudo que tinha Porque aí o que sobrar Eu posso revestir bandeja O que sobrar Eu vou usar E vou compartilhando com vocês lá no Instagram Inclusive, amiga Se você não me segue Segue lá Porque é lá que eu compartilho As minhas ideias loucas Que acabam não virando vídeo Então eu acabo jogando lá no Instagram Então acompanha lá, tá? Então aqui embaixo Eu vou deixar assim por enquanto Vou pintar as laterais aqui, né? Porque a lateral vai ser branquinha A outra também E aqui em cima Eu não sei se eu vou dar uma demão Eu acho que o papel é grosso Vai cobrir Então aqui Talvez eu nem pinte aqui Pra não gastar tinta Não desperdiçar E Bora continuar Talvez eu pinte só as beirinhas aqui Pra disfarçar Não sei Eu vou mostrando pra vocês E vocês vão vendo E já vai deixando o like aí Pra ver se vocês estão gostando do vídeo E já se inscreve aqui no canal, amiga Porque vida real Essas loucuras De pegar coisa do lixo E transformar É comigo mesmo, viu? Então fica aqui com a gente Tchau 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 Bom pessoal A parte branca Eu já finalizei Confesso que não ficou tão branquinha Talvez quando secar bem Ela fique bem Mas era um fundo bem verde Bem verde mesmo Talvez ela pegasse mais Se fosse tinta com rolinho Mas eu não manjo muito Pintar com aquele tipo de tinta Mas eu já estou satisfeita Na verdade Essa mesa não é algo Que vai ficar vitalício Pra isso Na verdade Eu vou voltar a trabalhar No meu cantinho Que eu tenho a minha mesa Que eu já deixei o link Pra vocês aí Do tour Do lugar Mas é só pra quebrar um galho Enquanto o Arthur Tá pequenininho Enquanto ele depende de mim Pra poder ficar o tempo todo Olhando Enfim Então ela não vai parecer Mesmo uma mesa Que saiu da loja Lá que você comprou tal Mesmo porque o único custo Que eu tive pra fazer ela Foi cerca de Deixa eu ver São trinta Foi quarenta e cinco reais De tinta E mais dez reais De Do contact Pra forrar Que eu nem vou usar todo Então eu gastei Cinquenta e cinco Trinta Quarenta e cinco Cinquenta e cinco reais Pra poder Otimizar ela pra mim Pra minha necessidade Então acho que tá Excelente Eu não compraria uma mesa Nesse naipe E ela é bem pesada Ela é bem firme Por cinquenta e cinco reais Então agora eu vou esperar Secar mais Hoje o dia tá bem agradável Pra isso E aí eu vou vir Com o contact Aqui em cima Vou passar um paninho Porque tem um pozinho Da tinta aqui E aí eu vou Passar o contact Aqui E mostrar pra vocês Bom pessoal Já limpei aqui A base da minha mesa Tá? Já passei um paninho Agora Eu cortei aqui O contact Né? Ele tem Cinquenta centímetros Cinquenta não Quarenta e sete centímetros De largura E essa mesa tem quarenta Então tá tranquilo E eu vou deixar passar Um pouquinho Nas laterais E depois eu tiro O excesso Tá? Não vou passar sabão Aquela técnica Que as pessoas Sempre falam De passar o sabão Antes e tal Porque é uma madeira Que não é muito boa Né gente? Então não adianta Eu passar sabão aqui Mesmo porque Esse contact É grosso Eu creio que Ele não vai ficar Com bolinhas E a superfície Aqui é bem Lisa Então acho que Eu não vou ter problemas Enquanto a isso Tá? A mesma técnica Que eu vou usar Aqui é aquela Que eu fiz A mesinha de sempre Eu vou deixar O link do vídeo Aí pra vocês E é muito simples Tá? Você tira assim A beirinha Eu vou vir aqui Vou descer um pouquinho Na lateral Deixar passar um pouquinho Na frente Passar o dedo Esticar bem aqui E vim com a espada E vim com a espada Eu vou tirando aqui Por baixo Eu vou tirando O papel E vou passando A espátula assim A medida que você Passa a espátula O papel também Vai saindo Tá? Então até facilita Mais Ó Você vai passando Você vai empurrando Ele E aí Essa forma também Facilita não ter Tanta bolha Mas você também Pode ir ajudando Com a mão Assim ó De levinho Tá? Não precisa Pressa Faz tudo Com bastante capricho Que no final Dá tudo certo Tá bom? Tanta bolha Gente, pra fazer o biquinho, você junta as duas pontinhas aqui, ó, faz tipo um triangulozinho e corta o excesso. É assim que eu faço, tá? Não sei se é o certo. E aí eu dou uma apertadinha assim com a mão, ó, e fica bem feitinho. Aqui vocês viram que eu fiz um piquezinho aqui e coloquei pra dentro, né, pra ficar revestido aqui à frente, ó. Ficou bem legal. Ficou uma bolha aqui, mas daqui a pouco ela senta, quando ele cola de verdade, ele dá uma boa sentada, tá? E eu já vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou, mas de antemão já vou adiantar pra vocês que ficou maravilhoso. Vocês não vão nem acreditar naquela mesa. E se eu tivesse muita coragem, eu ia passar ali no pezinho. Mas eu acho que o que eu tenho, o que sobrou, não vai dar pra passar. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá até agora. E tcharam! Esse é o resultado final da minha mesa, do lixo ao luxo. Eu puxo, coloquei nesse cantinho aqui da sala de jantar, ó. Não está me atrapalhando em nada, não está atrapalhando acesso, nada. Porque ela se encaixou exatamente ali no cantinho que eu não tinha nada. Na verdade, eu deixava o aspirador ali. E aí ficou perfeito. E na hora que eu precisar usar, eu puxo a cadeira aqui da mesa. Quando não... Eu ponho aqui a cadeira de volta. Temos a mesa de jantar aqui. E temos aqui a minha mesa de trabalho com exatamente o que eu preciso, gente. O meu computador, mouse. Nem preciso de mousepad, porque aqui ficou bem flexível pra ele, né? O meu caderninho ou o meu planner, o que eu quiser usar ali no cantinho. Aí eu puxo a cadeira. Aqui eu tenho uma tomada. E ficou tudo certo. Tudo no lugar, tudo perfeito. Inclusive, se eu quiser colocar essa mesinha depois em outro lugar, tal. Se eu quiser, tipo, realocar, achar que aqui não ficou legal no dia a dia, trabalhando. Eu posso mudar de lugar também. Mas eu achei que a proposta ficou perfeita. Achei que a ideia ficou perfeita. A mesa aqui era do lixo. Agora ela se tornou o meu maior luxo. Porque é a minha mesa de trabalho. O meu local sagrado ali de trabalho. Onde eu sento, onde eu produzo, enfim. E é isso, gente. O vídeo foi esse. A minha mesa maravilhosa. Vocês verem que, ó. Os pezinhos acabam passando imperceptíveis. Porque quando eu colocar a cadeira não vai dar nem pra perceber. E é isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like do amor. Olha a minha plantinha que eu coloquei ali. Vai ficar até de inspiração. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo aqui que a gente posta, tá bom? E acompanha aí no Instagram, gente. Porque com certeza eu já postei lá essa lindeza, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E fica aí com a minha mesinha, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.